Eu sou Priscila Litoac e está começando mais um Pra Cima Podcast. Ela foi uma criança prodígio, começou a cantar aos 3 anos de idade, gravou o primeiro CD aos 7 anos, ganhou o prêmio de cantora revelação, fez história na música gospel e hoje está aqui com a gente. Vlade e a Leliane! Olá, querida! Que alegria estar aqui com você, querida! Gente, eu estou muito feliz, é um prazer muito grande, né? Só ouvia falar de você, agora estou te conhecendo. Ah, e ouvia falar, imagino que o meu pai, Valdesia Guiá, que está aqui recebendo, né? Eu sempre falava, Priscila, Priscila, hoje tenho a oportunidade de te conhecer, que alegria, gente! É um prazer muito grande estar aqui. Imagina, o prazer é nosso, a gente vem conversando um pouquinho, que a gente é fã mesmo de ouvir, mesmo no carro, tomando banho, fazendo as coisas em casa, é fã mesmo. E é uma honra mesmo, né, a gente estar aqui com ela, né, pai? É uma honra, viu, Priscila, poder estar aqui com a Vlade e a Leliane, essa cantora que tem um talento enorme e que a gente admira muito, né? Às vezes eu ficava, viajava para o Nordeste e o CD da Vlade era no carro e o Felipe, né, que está filmando a gente, a Priscila, pequenininha, né? Quase ali, furava, de tanto eu ouvia. E você sempre foi um grande sucesso. E marcou, fez história na música Gós. Nós estamos aqui honrados, muito felizes, né, poder ter você aqui, tá, Vlade? E eu espero que através desse podcast, milhões de pessoas, né, no Brasil e no mundo inteiro, possam conhecer a tua história, possam pesquisar mais sobre você, que já é uma bênção, e com certeza vai dar tudo certo, né, Priscila? Como está dando, né? Com certeza, tem uma história muito bonita, né, você começou muito criança, né, fez o seu nome, né, e tá, e até hoje, hoje em dia, também é influenciadora digital, né? Chegou aqui filmando tudo. É verdade, e assim, comecei muito cedo, né, minha carreira, esse ministério, e com três anos a gente já cantava, sendo ali apoiada pela minha mãe, que foi a minha maior incentivadora, Dona Maria, que está me assistindo. Legal, vamos contar um pouquinho mais dessa história, né, mais profundamente, e agora você tá, você tem usado muito as suas redes sociais pra se posicionar, falar de política, ser um canal, né, ser influenciadora mesmo, né, além de trazer suas músicas, né, de falar, obviamente, né, de Deus, o ministério, mas você tem trazido outras pautas também, né, pro... É verdade, assim, eu tenho me posicionado bastante nas redes sociais, e eu me descobri, assim, como influenciadora, me descobri como uma pessoa que realmente é uma cidadã, né, que a gente, eu sempre ouvia falar de política, votava, mas não me envolvia, e hoje eu senti o desejo de aprender mais sobre esse lado. E, assim, é muito bom a gente se perceber, a gente saber quem a gente é como cidadã, cidadão brasileiro, e como isso é importante, a gente influenciar pessoas a conhecerem mais sobre política, porque é muito importante. Sim, a gente tem política em tudo, né, às vezes a gente acha que tem gente que não gosta, que é chato, que não gosta de falar nisso, mas influencia a nossa vida, né, de todas as áreas, né, então é importante a gente estar por dentro, né, conhecer. É verdade, a gente conhecer quem é o candidato que a gente vai votar, quem é ele, quais são, né, as causas dessa pessoa, né, não, gente, não vou me candidatar, não, tá? Engraçado, engraçado, Priscila, é que a Varden tá falando como se a eleição ainda fosse acontecer. É, na verdade... A impressão que dá, realmente, é que a eleição não acabou, eu sei que a gente vê aí, o TSE deu a vitória já pro Lula, mas a gente vê esse negócio das... Das... É, do relatório, né, então é muita dúvida, pessoas na frente dos quartéis, as pessoas, né, muito envolvidas nisso, no ano de Copa do Mundo, né, outra coisa, as pessoas tudo meio com medo, né, Também, né. Hoje em dia tá muito difícil, né, por exemplo, a gente aqui, a gente vai ter que pensar muito, no que você vai falar, porque muitos jornalistas têm, né, não podem falar, os seus canais têm sido derrubados, essa que é a realidade, né, políticos, né, que também não estão podendo falar, tiveram as suas contas, como é que tá falando, tiradas, né, essa que é verdade, então, a gente tem, a gente tá falando isso aqui, mas a gente pode até, né, de repente, quem sabe... A gente tá vivendo esse momento agora, então... É, mas eu creio que as autoridades, inclusive o Alexandre de Moraes e o todo o STF, o STE, né, eles devem ouvir a voz do povo, não é? O que eu ia perguntar também, né, é o que que... porque é um assunto, né, polêmico... É polêmico demais, né, gente, pelo amor de Deus... A gente acabou entrando no assunto, você começou... Sem querer, eu nem tinha combinado nada disso. Você começou a se posicionar nas redes sociais, e como é que foi isso, assim, como é que você... Você perdeu o seguidor, como é que... como é que tem sido, assim, como é que você tem lidado? A política agora passou, mas você ainda continua ainda levantando a bandeira de que é preciso a gente se informar, né? É preciso a gente se informar, é preciso a gente conhecer, a bandeira que eu levanto é, poxa, vamos conhecer os nossos candidatos, o vereador, o governador, o presidente, bora pesquisar, é isso que foi... Você vai acabar fazendo igual o Sérgio Lopes, a Chira, vai ser candidato também, aí na próxima eleição. Eu não sei, eu até... algumas pessoas já até falaram pra mim, por que você não se candidata? Eu falei, não, gente, eu quero estudar, deixa eu estudar primeiro, eu acho que é bastante importante você ter o conhecimento devido, né? E, assim, o que eu quero incentivar as pessoas é o seguinte, procura saber, pesquisa. E o que a gente tem que prestar muita atenção é se todas as pessoas pesquisassem, igual você falou, né? Seria muito mais fácil. Por que que quando a gente... Muito melhor, né? Mas no momento da fake news também, né? É, muitas fake news, mas as fake news de verdade, na verdade, tem coisa que é fake news que eles estão colocando como... Ai, acaba confundindo realmente. Tá tudo confuso, tudo muito confuso. Mas a realidade é que a gente tem que estar em oração, orando pelas autoridades, que é o que a gente tem feito todos os dias, clamando pra que Deus abençoe os três poderes no Brasil, que haja realmente a separação dos poderes, né? Que realmente a gente possa ter liberdade no Brasil. E agora, você acha que qual o papel da igreja nesse momento que a gente está vivendo agora? Agora é orar, orar, rosto no pó, joelho no chão, jejum e oração. Eu, assim, ultimamente tenho colocado muito isso em oração, a igreja, o Brasil. Eu senti, assim, no meu coração, sabe, uma aflição muito grande diante, né, de toda essa situação que aconteceu. Eu me posicionei, assim, nas redes sociais e acabo me posicionando aqui também. A gente que tem certeza de algo, a gente não tem jeito. Onde a gente está, a gente fala mesmo. E, assim, eu tenho orado muito pelo Brasil, tenho orado muito pelas famílias, pelas crianças. Eu tenho uma filha, eu tenho família e a gente sabe, né, o Valdeci também, né, uma pessoa de oração. A gente tem buscado pela população, pelo povo, porque quem sofre é o povo, somos nós. Então, agora é o momento da igreja se unir. Não dá pra discutir, né, não dá pra... Eu vi igrejas contra igrejas, né. A gente sabe que isso está na palavra de Deus. Igrejas contra igrejas. Pregando contra, aí, pastores contra pastores. Mas esse é o momento da gente se posicionar em oração, em fé. Pedir a Deus perdão, né. Às vezes a gente erra, não sabe. Senhor, me perdoa. Eu pensei errado, eu fiz errado. É se posicionar diante de Deus em ato de humilhação. É isso que Deus quer. Um coração quebrantado, um coração ali, contrito com ele. E ele vai fazer o que é melhor pra todos nós. E vai salvar, vai guardar, vai nos livrar. Se a gente tiver que passar pela perseguição, a gente vai passar. Mas só vem ser aqueles que, né, estiverem ali na presença de Deus. E resistindo e confiando no Senhor. Com certeza. Isso foi inspiração pra uma música nova, né, da Blájia. Eu vi que teve música aí nova e falando do Brasil, né. Quer dar uma palhinha? Olha, eu tô sem a cópia aqui. Olha, dá pra dar palhinha agora? Dá, dá, vamos lá. Gente, será que eu lembro? Peguei de surpresa aqui agora. A Priscila... Olha. Gente, calma aí. Vou me lembrar. É a expectativa. Qualquer coisa a gente faz a palhinha no final. Ok? Fica a expectativa. Vou cantar o pedacinho que eu achei. Que eu lembrei, né. E o gigante acordou A pátria amada Brasil Calma. E o gigante acordou A pátria amada Brasil Esqueci. A canção é muito nova. A gente quer ordem e progresso A gente só quer vencer É uma canção que fala que a gente quer ordem e progresso A gente quer vencer Eu não estou me recordando da melodia Mas a letra, ela diz Que a gente quer vencer A gente quer dignidade A gente quer paz e dignidade A gente já lutou bastante Mas é hora de conquistar O gigante acordou A pátria amada Brasil Quando você fala isso Você fala porque as pessoas Elas andavam indiferente, né É, verdade Mas agora você vê que as pessoas Estão buscando, né Eu estou até com o coração apertado De ver tantas pessoas Já há tantos dias Tantos dias Nas portas dos quartéis Tantas pessoas E ali elas estão ali E você vê que as pessoas estão indo Porque acham injustas Muitas coisas que têm acontecido Eu sempre tive o maior orgulho Assim, do jornalismo E tal, tudo Mas eu confesso que Minha filha é jornalista Há dez anos, né Do jornal O Globo E sempre foi um orgulho pra mim Meu filho também é jornalista E pra mim sempre foi um orgulho Agora, eu vejo no Brasil hoje Tanta coisa acontecer Aqueles jovens Aqueles criancinhas Famílias inteiras E a grande mídia Chamando eles De antidemocráticos Priscila Sim E infelizmente Pedi até pro pessoal Os líderes Eu acredito que tem Muita coisa injusta acontecendo Eu não sei porquê Não entendo muito de lei Mas eu creio que É um momento Onde A A A nossa liberdade Eu vejo pessoas falando Assim Ah, o que eu queria É só liberdade Você, por exemplo Você ganhou alguma coisa Pra fazer isso? Não Não Você sente que realmente A gente precisa disso São milhões de pessoas Priscila São milhões de pessoas Então eu creio Que É Que esse Esse nosso bate-papo aqui Que ele possa chegar Muitas pessoas Compartilha aí Compartilha Que a gente tá numa campanha Pro crescimento do nosso canal Começou agora Agora Vamos aproveitar Então E eu vou ter que pedir desculpa Porque eu cantei aqui E falei esqueci Vai, gira Eu que peguei aqui Super de surpresa Essa canção foi feita Tem poucos dias E eu fiquei muito emocionada E apaixonada por ela E aí já postou E eu gravei Essa canção Ela vai pro meu canal Vlad Leiliane Oficial Isso aí Segue lá Se inscreve Vlad Leiliane Oficial Leiliane com Y Vai pro meu canal Não foi ainda Tá Brevemente estará lá A gente fez Fez uma vivão Assim Voz e violão Super novidade Super novidade Esqueci Mas é bem legal Vlad Eu também tenho Uma canção Que eu gravei Em 1994 E foi muito legal Porque foi no ano Da Copa do Mundo Igual agora estamos E o Brasil foi campeão E eu lembro que muitas pessoas Usaram Usaram essa música Lembro bem o dia Dessa final Estávamos cantando Lá da igreja Na Assembleia de Deus De Teixeira de Freitas Eu estava cantando O pastor Silas Malafaira O pregador E eu lembro que quando o Brasil ganhou Nos pênaltis Aí o Felipe Tanto o Felipe Como o filho do Silas Né Felipe Se jogou dentro da piscina E tal Aí eu cantei Deixa eu dar uma palhinha Pode ser Aí a gente pode usar Aí foi isso aqui Verde, amarelo, branco, azul De leste a oeste De norte a sul Índio, branco, negro Pobre, rico Tudo é Brasil Meu Brasil Verde, amarelo, branco, azul De leste a oeste De norte a sul Lindo, branco, negro Pobre, rico Tudo é meu Brasil Deus abençoe o Brasil Amém Glória a Deus Eu quero até Eu e a Vládia Dedicar isso aqui pra você De esquerda, de direita, de centro Você do judiciário Você do executivo Você do legislativo Pra todos vocês aqui Se a gente colocar Esse tom é bom pra tudo A nossa fé e ação Mais dá Se a gente Colocar A nossa fé e ação E confiarmos Que lindo É mais um pouco E orarmos a Deus Deus ouve e responde Sabe o que acontece? E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo O nome de Jesus Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa fé e ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É a tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo No nome de Jesus Vai dar tudo certo É só confiar Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Pela fé já deu certo, vai Já deu certo, vai você Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou A nossa fé em ação A nossa fé em ação Que deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Muito lindo Muito lindo Não ensaiamos nada Parece que ensaiaram aqui Aproveitando esse vozeirão Eu comecei falando Depois a gente começou nos temas polêmicos Já começou animado Mas você estava começando a falar também Quando você começou na música Ainda muito pequena Você tinha três anos Quando você começou a cantar Como é que foi isso? Eu tinha três anos A minha mãe cantava Era cantora Mas começou a ter filhos E casa Virou dona de casa E ela ensaiava E me via cantando Brincando E tudo que ela ensaiava Para cantar Eu aprendia Ficava imitando sua mãe É, eu aprendia a letra todinha E aí Ela pegou e falou assim Ah Já estou percebendo aqui uma coisa Vem cá Já foi vendo É você Aí ela me pediu para cantar A canção que ela estava ensaiando Eu cantei a canção toda E ela observou aquilo E falou Meu Deus Você aprendeu a canção Aí eu falei Ela perguntou Você quer cantar minha filha Na igreja? Eu quero mamãe E aí ela me levou na igreja Lá Falou com o pastor E engraçado assim Que no dia que o pastor É No dia que eu fui cantar O pastor fez o apelo E nesse dia eu aceitei Jesus Com três anos de idade Nossa Quando o pastor perguntou Quem quer aceitar Jesus Eu levantei a minha mão Com três anos no colo Da minha mãe E a minha mãe O pastor falou Não, pode trazer Vamos orar Que lindo Ela está aceitando Jesus Com três anos de idade Além de cantar De louco ao céu Então foi ali Então nós morávamos Nós morávamos em Vitória Do Espírito Santo E lá assim Foi o início O início mesmo Mas se desenvolveu Aqui no Rio de Janeiro Foi no Rio de Janeiro Quando nós viemos para o Rio Você veio para o Rio Com quantos anos? Com cinco anos de idade Com cinco anos E aí você já cantava Desde os três Você começou a cantar Nas igrejas Começou Você ia cantar lá Em Vitória do Espírito Santo Nas igrejas E você gravou O seu primeiro CD Com o primeiro disco Primeiro trabalho Aos sete anos Como é que foi isso? Você foi Foi alguém Na igreja Que viu você cantando Como foi o seu primeiro trabalho? Foi Foi bem assim Aí já aqui no Rio de Janeiro Aos cinco anos Participando de festivais Ganhando Aí já tinha Cinquenta anos Gravado na cabeça Que a gente estava Até conversando Impressionante Cinquenta canções Hoje eu esqueci Aqui a gente A idade vai passando Mas você acabou de Começou a compor agora É verdade E aí Aos cinco anos Eu desenvolvi Comecei a desenvolver As canções E já participando De festivais E com sete anos Eu fui participar De uma programação Numa igreja Em Santa Cruz E chegando lá Tinha uma gravadora Chamada Alpel Não sei se você se lembra Da Alpel Tem bastante tempo Ela me viu cantando E quando eu desci Do pulto Eles perguntaram Onde está sua mãe Seu pai Eu mostrei E perguntaram Você quer gravar um LP? E era o meu sonho Eu lembro que Com cinco anos Eu ficava olhando A capa de disco Dos cantores Você já tinha Assim uma inspiração? Eu tinha Eu cantava muito A Sandrinha Cantava muito Os hinos da Sandrinha Da Mara Dalila São cantoras Bem daquela época E gente Era assim Era o meu maior sonho Era gravar Era continuar Louvando ao Senhor Aquilo já estava Dentro de mim Eu fazia Sempre fiz com muito amor Sempre Sempre senti muito Essa Essa presença Assim de Deus Quando eu Abri a minha boca Para cantar E você começou A compor Aos sete anos Que aconteceu Agora a composição Era um sonho Também Aos sete anos O meu maior sonho Era ser uma compositora Então sete Oito Nove Eu tentava Compor com nove Com dez Com onze Com doze Nada Com treze Com quatorze Aos quatorze anos de idade Aconteceu uma coisa comigo Gente Eu fiquei muito desesperada Assim Eu fiquei muito decepcionada Não é nem a palavra errada Desculpa Decepcionada Com Algumas coisas Que estavam acontecendo Eu já tinha gravado Com sete anos Eu fui Acontecer alguns problemas De contrato O Valdeci sabe muito bem Como é que é isso Eu sofri algumas decepções Decepções E nesse momento Entrou uma tristeza Muito grande No meu coração Porque imagino que era Era tudo novidade Então Não conhecia muito Esse mundo É Eu era uma adolescente De quatorze anos E eu falei Eu não quero mais gravar Eu não quero mais Cantar Eu vou ficar lá Sentada lá No banco da igreja Só assistindo culto Adorando ao Senhor Assim No meu cantinho Quietinho E aconteceu algo Aí eu fiz quinze anos Eu sempre falo que Pra mim Foi o meu maior presente De quinze anos Foi o dom De compor Foi quando eu comecei A compor mesmo Foi nos meus quinze anos De idade É Uma experiência Muito forte Que eu tive com Deus Eu Eu estava na sala E comecei a orar A falar com Deus E dizer pra Deus O que eu estava sentindo Abrindo meu coração E naquele momento Eu senti a presença Muito forte de Deus E aquele momento Foi o momento Que o Senhor me deu o dom Da composição Que eu fiz a minha Primeira canção São essas orações Que a gente conversa mesmo Entrega, né? Rasga o coração Ali E realmente muda Não é aquela oração De decorada Foi aquele momento É o momento Que a gente Aquele momento Limite do ser humano Não importa a idade Deus trabalha Na vida de uma criança De um adolescente De um adulto Deus trabalha Na vida das pessoas Da forma que ele quer Então assim Aquele momento Era o momento Que eu me rasguei Pra Deus Meu coração E quando a gente Abre o nosso coração Mesmo Contrito E a gente se derrama Diante da presença de Deus Deus ele vem Com uma Uma força Muito grande Ele te responde Ele responde você Naquele momento Milagros acontecem E eu fui respondida Todas aquelas Decepções E frustrações Que eu estava sentindo Naquele momento Todas se dissiparam Foram por água abaixo E assim Eu recebi O mover de Deus E dali por diante Eu comecei a compor Compor E compor E não parou mais A gente vai Resgatar E essa música Você gravou A primeira composição Você gravou Em algum álbum Aí eu gravei O nome dessa canção É Quero Cantar Ela relata O meu momento Que eu estava sentindo Que eu estava passando Um dia eu passei Por uma luta Que chorei Estava angustiada Triste e amargurada Era tanta solidão Dentro do meu coração Mas Deus Com seu amor Me deu proteção Quero cantar Nunca mais chorar Quero cantar Nunca mais sofrer Pois eu sei Que com Jesus Vitórias alcancei E com o poder de Deus O inimigo Eu derrotei Essa ficou marcada Ela foi assim O momento Que o Senhor Me presenteou E aí Daí por diante A gente Começou a compor E aí eu fiz Um repertório Aí Eu recebi Um convite Para gravar Meu primeiro CD Na época Estava saindo De LP E passando Para o CD Tinha fita Aquelas coisas Todas O compacto Você é dessa época Eu também Foi da época Antes do LP Era o compacto O seu primeiro trabalho Foi um compacto Ou um LP Não Foi um LP Já começou por cima Deus foi fazendo a obra Mas eu iria Mas tinha também O LP E tinha fita cassete A fita cassete A gente fez muito Era bem legal Pessoal E aí que é E quando enrolava E quando aquela fitinha Enrolava A gente tentava desenrolar Era bem legal O pessoal da geração Não sabe nem O que a gente está falando Aqui Minha filha Às vezes eu explico Para ela as coisas Ela acha assim Mãe Existiu isso Coisa de outro mundo Existiu isso E sobre oração Que você estava falando Eu ainda tenho Várias fitas cassete Guardadas Sério? Tem? Sobre oração Tem o lugar De tudo certo Tem o cassete Levanta a cabeça Ai que lindo E os LPs também Tem os LPs também Tem o compacto Primeiro compacto nosso Eu tenho ainda Vem Jesus E você tem outras histórias Também Desde quando você era Mais nova Também Com oração Deus te respondendo Tem a história do tênis Que você ia para a igreja Ai você Você foi lá no baú Bom essa é uma história Assim que eu estava Até contando Para minha filha Esses dias A gente No início Com oito anos de idade Ali cantando E eu precisava De um Eu precisava De um sapato Naquele momento Nós éramos Meu pai tinha Algumas dificuldades E eu Começando no meu ministério E Minha sandália Não estava muito legal Para cantar naquele dia E eu falei assim Mãe eu não queria Ir com essa sandália Não está legal Ela não está bonita Está feia Aí minha mãe falou Não tinha a outra E aquela não estava boa Só tinha aquela Que não estava boa E aí minha mãe Falou assim para mim Filha Ora ao Senhor Faz uma oração Que Deus ele vai te Vai te responder E vai ser muito Você vai ver O que Deus vai fazer Confia no Senhor Aí eu Tá bom Eu entrei no meu quarto É tão engraçado Que a gente vai contando A história E vai voltando Assim no túnel Vai revivendo Vai revivendo Eu lembro que eu entrei No meu quarto Dobrei meus joelhos Na beirada da minha cama E comecei a falar com Deus Eu falei Senhor Eu vou cantar hoje E a minha sandália Não está legal E eu queria muito Senhor E quero um sapato novo Quero um sapato bonito Comecei a falar com Deus E levantei E falei Mãe já fiz a minha oração Isso foi na parte da manhã Quando foi a tarde Assim por finalzinho Assim lá Por umas quatro e meia Cinco horas Uma pessoa bateu na porta No portão da minha casa Aí era um irmão E ele falou assim É aqui que mora a cantora É aqui que mora a cantora Vládia Aí minha mãe falou É aqui sim É porque eu vim trazer um presente Para ela Aí minha mãe foi lá Poxa muito obrigado Agradeceu Que antigamente as pessoas Não tinham telefone As pessoas iam nas casas Fazer o convite Para a gente cantar Era muito assim Era muito assim E aí Naquele momento Minha mãe falou assim Ó Chegou um presente Para você O irmão Chegou lá Nós não conhecíamos Aquele irmão Ele Até hoje não sabe Quem é Não lembro Não sei Ele descobriu O nosso endereço E foi lá levar Eu senti vontade De trazer um presente Deus enviou um anjo Ali foi como E quando eu abri O embrulho Era justamente Um sapato E do meu número Tudo certinho E na hora que eu peguei Aquilo Como Deus faz Foi lindo E qual era a cor Era um tênis? Não Era um sapatinho branco Com um lacinho rosa Olha aí De amarrar assim Do ladinho E para criança Às vezes a gente pode Achar Mas para você Era muito importante Aquilo E isso serve Para tudo que a gente vive Às vezes a gente Ah mas Não vou orar por isso Mas enfim A gente Se a gente está precisando Daquilo Ser importante para a gente Deus se preocupa Porque a vida diz Que a oração de um justo Muito pode ser A gente está falando Sobre uma coisa De uma criança Algo para se utilizar Mas hoje a gente pode Também falar sobre Algo que nós precisamos Na alma No nosso coração Hoje a gente vê Muitas pessoas Com depressão Com ansiedade Pessoas sofrendo Com esse mal Então assim Nós devemos acreditar Que Deus Ele é fiel Para fazer Infinitamente mais O Senhor Ele faz Infinitamente mais Além do que pensamos Se a gente confiar Se a gente crer E depositar Nossa confiança Quer dizer Vamos voltar lá atrás Mas a oração Que eu fiz Naquele momento Foi uma coisa De pureza Foi o coração Com Deus E Deus responde E é isso que Deus Chama para a gente Ser como criança Deus fala Vai abre teu coração Para mim Eu quero O Senhor Ele quer ver A tua humanidade Ele quer ver A nossa humanidade Ele quer ver Você de verdade Não quer que Que a gente Fique se mapeando Se escondendo Não se mostre Para Deus Mostre A sua vulnerabilidade Eu sou vulnerável mesmo Eu sou pecador Eu sou Sabe Eu estou aqui Senhor Abra teu coração E se mostre Para Ele Que Ele vai fazer Assim Vai te encher Vai te purificar Vai te santificar Quando você menos esperar A ansiedade saiu A depressão foi embora O mal saiu E Deus não mudou E o Senhor não mudou Eu estava vendo hoje Lendo a palavra A gente tem lido Todos os dias Um capítulo antigo Do Velho Testamento E um do novo Em cada culto Doméstico Que a gente faz E eu percebi Que Deus falando Com os seus servos Então Ele Ele mostra a história Desde quando Ele se compadeceu Do seu povo E usou Moisés Para tirar o seu povo Do Egito E em Juízes A palavra de Deus Conta Que eles viram Tantas coisas Quantos milagres Que Deus fez Quantas vitórias E mesmo assim A Bíblia diz Que os filhos Do povo de Deus Os filhos De Israel Eles começaram A adorar Outros deuses Ao invés de adorar O Senhor Eles começaram A adorar As imagens De reis Imagens de coisas E a Bíblia diz Que Deus Se entristeceu Com essa geração Logo Gerações Seguintes As de Josué Quando Deus Permitiu Que eles Entrassem Na terra prometida E Ele deu Muitas vitórias Para eles Mas os filhos De Israel Se desviaram Hoje a gente vê Que muitas pessoas Também Estão até Tentando fazer Outras versões Da Bíblia Para poder Fazer com que Coisas que o Senhor Diz Que é errado Eles fazerem Aquele evangelho Da facilidade Quando o Senhor Diz Olha Não terás Isso Diante de mim E o Senhor Diz Ensina o teu filho O caminho Que deve andar Que é para que Ele aprenda Então aquelas gerações Eles devem Ter falhado nisso Talvez a gente Também tenha Falhado nisso E essas gerações Atuais Que não Tem evangelizado Direito E eu me coloco Também como um desses Eu tenho procurado Na minha casa Meu filho Minha filha A gente poder Falar aos meus netos De Jesus Falar da palavra de Deus Que é o que liberta Realmente A Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Então Se você Procurar conhecer A palavra de Deus A Bíblia diz Que já o verbo Era Deus E o verbo Estava com Deus E o verbo É a palavra Então a palavra E Deus trabalha De várias formas E as vezes A gente até Não entende A gente estava Conversando um pouco Também da história Que você estava Falando sobre O assalto Que a pessoa Te procurou No direct E te contou Essa história E a gente As vezes Não entende A forma de trabalhar Enfim Conta um pouquinho Essa história Deus trabalha De várias maneiras E as vezes Tem coisas Que a gente A gente acha Curioso É engraçado É curioso Mas Deus trabalha Dessas maneiras Dessas formas Uma pessoa Me contou Que mandou Lá no meu Facebook Não sei se foi No Instagram No Facebook Que o ônibus Estava sendo assaltado Naquele momento E todos foram Assaltados Mas tinha um Esse rapaz Estava com fone E estava ouvindo A canção Diante do altar E naquele momento O assaltante Chegou perto dele E falou É O que você está Ouvindo aí Deixa eu ouvir O que você está Ouvindo Passa carteira Passa tudo Mas quero ver Ele teve curiosidade De saber O que o rapaz Estava ouvindo E na hora Que ele estava Que ele tirou o fone E deu para Para o assaltante Ouvir Estava ouvindo A canção A minha canção Diante do altar Não dá para vencer Sem o teu poder Quero estar Diante do E naquele momento O assaltante Falou assim Eu só não vou te assaltar Porque você Eu gosto muito Dessa canção E depois Ele deve ter Ele assaltou O ônibus Todo Mas eu acredito Que ele ficou assim Deve ter ficado Com aquilo Com a música Na cabeça E pode ter Se arrependido Eu tenho certeza Que naquele momento Que ele pediu Para ouvir A canção O que vocês estão Ouvindo Pela curiosidade Que ele ouviu Ali o senhor Plantou A semente Foi plantada A semente No coração dele E com certeza Ele saiu Pensativo De repente Ele já era Da igreja Se desviou Por algum motivo Só não vou te assaltar Porque eu gosto Muito dessa canção Parece até piada Eu conheço uma pessoa Que gosta muito Dessa canção Também Né Felipe Olha só E essa canção É muito linda O senhor Não mudou Ele é o mesmo E ele está dizendo Para a gente Que ele é o Deus Todo poderoso O único digno De honra De glória E de louvor E que todos nós Venhamos a nos voltar Para o senhor A palavra de Deus Diz Buscai ao senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Né Então olha Perto do senhor Perto de Deus Nós vamos ter vitória É muito linda Essa canção Realmente Viu E canta E quem não gosta Né É linda demais Realmente Fez sucesso demais Né Ládia Dá pra ficar Longe de você Sem ti Não posso viver Sem ti Não posso alcançar Não posso conquistar Se estiver na direção Tudo eu conseguirei Com autoridade Falarei Que o mar vai se acalmar Quem pode interferir Nos planos do senhor Quem pode impedir O que tens pra mim Se quiseres Podes fazer o inferno Explodir Com as suas mãos Quem pode interferir Nos planos do senhor Quem pode impedir O que tens pra mim Se quiseres Podes fazer o inferno Explodir Com as suas mãos Não dá pra vencer Sem o teu poder Quero estar diante Do altar Pela fé Recebo O que tens Pra mim Deus Estou aqui Não dá pra vencer Sem o teu poder Quero estar diante Longe de você Sem ti Não posso viver Sem ti Não posso alcançar Não posso conquistar Se estiver na direção Tudo eu conseguirei Com autoridade Com autoridade Falarei O mal vai se acalmar Quem pode interferir Nos planos do senhor Quem pode impedir O que tens pra mim Se quiseres Se quiseres Pode fazer o inferno Explodir Com as suas mãos Quem pode interferir Quem pode impedir O que tens pra mim Se quiseres Podes fazer o inferno Explodir Com o que? Com as suas mãos Não dá pra vencer Sem o teu poder Quero estar diante Do altar Pela fé Recebo O que tens Pra mim Deus Estou aqui Não dá pra vencer Sem o teu poder Quero estar diante Do altar Pela fé Recebo O que tens Pra mim Deus Estou aqui Deus Estou aqui Senhor Deus Estou aqui Eu posso Te sentir Fazer as palmas Senhor A honra E E E Eu posso Te Sentir Eu posso te sentir E eu sentei Eu lembro que eu sentei Assim numa pedra Numa pedra E fiquei olhando pro céu E eu comecei a sentir A presença de Deus Comecei a sentir Chorar 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 E eu pensei Alguma coisa vai acontecer De muito forte aqui E comecei a chorar Chorar E sentindo Deus Ali comigo Naquele momento Eu vi uma visão Eu vi quando As nuvens se abriam E eu vi a mão de Deus Aleluia Eu vi a mão de Deus E das mãos de Deus Caíam umas letras Aleluia E aquelas letras Iam entrando assim Na minha mente Sobre a minha cabeça Então agora Depois de você falar Essas coisas aí Tão lindas Dá mais uma palhinha E é desse mesmo hino Não foi nesse momento E eu tava sem papel Sem caneta Foi nesse momento Eu sentava naquela pedra E eu sem papel E caneta E eu falei Como é que eu vou Meu Deus Eu não sabia o que fazer Se eu olhava pro céu Se eu entendia a letra Se eu procurava uma caneta Pra poder escrever E não tinha E eu comecei Fechei meus olhos E comecei Não dá pra ficar longe de você Sem ti Não posso viver Sem ti Não posso alcançar Não posso conquistar Se estiver na direção E as letras vindo E eu chorando Tudo eu conseguirei Com autoridade Te farei E o mar Vai se acalmar Nessa hora Eu tava em pranto Se tivesse Acho que tinha uma Uma Assim Minha Não sei nem Não consigo nem explicar Tanta Tanta coisa Que eu senti Naquele momento Que você sentia ali Que era algo Sobrenatural Indescritível Nossa Muito forte E eu Sem violão Eu estava sem violão Era somente E eu ouvi O início Mais interessante Que eu ouvi A introdução do hino Eu ouvi Essa introdução Qual foi a primeira Canção Que fez muito sucesso Que te deu Uma projeção nacional É Jesus Ele está Aqui Derramou Seu sangue Por ti Bendizemos O seu nome Para sempre Louvado Seja o Senhor Essa canção Essa canção aqui Eu fui cantar em Petrolina Ela tinha acabado de ser lançada Em 97 E lá parece que Quase não tinha rádio O pessoal Na cidade bem pequena É porque é sertão de Pernambuco É E quando chegou lá Petrolina e Juazeiro É Eu cantei essa canção Eu pensei assim O pessoal não vai saber Porque é tão distante E lá no sucesso total Naquela época A rádio Maranata Tocava muito você Isso Eu sou de Recife E toda vez que eu ia lá As pessoas falavam Vlad e tal Foi aí que eu comecei até A ouvir mais as tuas músicas E quando eu cantei lá Me chamaram para fazer a apresentação E quando eu cantei Quem é Quem é esse que nunca vi Mas falo com ele Quem é esse que tem um forte poder em suas mãos Quem é esse que pode curar tua enfermidade Quem é esse que fala contigo com todo amor Aí o povo É Jesus Ele está aqui Derramou seu sangue por ti Muito linda essa também Bem dizemos o seu nome Para sempre Louvado seja o Senhor Essa também foi uma canção que Marcou muito linda também Você ficou surpresa então Que todo mundo sabia Jamais 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 vou te esquecer Jamais Jamais Mas não é essa ainda Tinha uma outra Vou deixar de te querer Nosso amor foi Deus quem fez Então Vou dizer que amo você Você faz um som diferente É uma romântica que está no mesmo Do diante do altar Do diante do altar Do diante do altar Montei uma romântica também ali Ai Vamos lá É muita música E são todas suas Foi o seu olhar O seu falar Essa Felipe O seu jeito Que me conquistou Me fez sentir Sem medo algum Todo esse amor Essa é o meu amor Essa é o meu amor Mas essa não é do disco Ah não É do diante do altar A diante do altar A diante do altar A diante do altar É porque é tanto hino Que você sabe Quantos hino você tem Você já compôs Quantos hinos Você sabe não? Esse aí Você vai lembrar dela É muito Você vai lembrar Você vai lembrar Do que eu estou falando Lembrei Eu lembrei Gente eu estou Não sei Acho que eu vou ter que sair daqui Ele está me dando uma aula É porque é muito É muito louvor É muita música É muita música Eu já sei qual que você está falando É É Calma gente Ao vivo é assim É Quem sai faz ao vivo Esse banzeirão Parece até que Quem sai Oi É Como gosto de você Será que você pode É Essa aí Filipe está ali Deixa eu encontrar Só a nota aqui Eu lembro que eu ficava assim Olhando para o céu Imaginando o meu futuro esposo Sério? É sério? Sim Olhava essas estrelas Aí eu ficava Onde será que ele está? Será que você pode entender Isso linda Como gosto de você Se tudo foi como a gente sonhou Não posso esquecer Cada palavra Cada momento Cada minuto Até o olhar Tudo foi como a gente quis Tudo foi como a gente sonhou Se tudo foi como sempre imaginei Eu sei pra sempre será A gente vai se encontrar Nosso sonho não se perderá Sempre vou te amar Eu sei pra sempre será A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar Nosso sonho não se perderá Sempre vou te amar Aproveitar então, amor Nos encontramos Estava tão pertinho Está em casa agora Com o nosso folhote Caleb Beijo Essa canção aqui é uma composição Mi do meu irmão Ah é? Que legal Carlos Que canta muito E é Carlos também O nome do meu marido E ele falou assim Bora fazer uma canção De amor Eu não sei quantos anos Quantos anos fazem Que eu fui numa festa Da Rádio Melodia Em Campo Grande Você lembra quanto tempo Foi isso que eu tive na tua casa Tua mãe botou lá um café Sua mãe e seu pai Quanto tempo faz isso Vá Uns 20 e poucos Filipe foi também né Filipe Filipe estava também Meu filho Filipe está ali por trás Olha pessoal Eu já falei isso aqui Eu não era nascida No primeiro podcast Eu falei aqui no primeiro podcast Eu falei aqui Que pra mim é muita emoção Muita alegria Poder ter aqui o meu filho filmando A minha filha entrevistando E ter o meu irmão Daniel E esse projeto Ele nasceu no coração de Deus E eu tenho certeza Que muita coisa linda Vai acontecer A gente tem pensado Muito nos cantores Os cantores que estão começando Também Sabe Vlad Que não tem um espaço E a gente tem Eu tenho pensado Digo ah senhor Dá um espaço Pra que essas pessoas Possam cantar E que possam ser vistos Porque se você não tivesse sido visto De repente naquele dia Lá na igreja Que a gravadora foi lá De repente a gente não estaria Não estaria aqui Ouvindo a Vlad Hoje em dia com a internet Até que Democratizou mais As pessoas estão conseguindo Mas ainda assim é difícil Quem já tinha uma carreira Antes Agora com a internet Tudo isso Já não é fácil Ainda mais começar Realmente não é fácil Mas e aí você falou Que conta um pouquinho Da primeira música Que fez sucesso E depois foram várias músicas também Você chegou a gravar Você falou que tem muitas músicas Nem lembra mais de tanto Quantas músicas você chegou a gravar E disco Você chegou a gravar quantos Tem algum também Previsto Algum trabalho novo É disco Eu gravei o primeiro com sete E o segundo com quatorze anos Ficou um tempinho ali É que foi A partir desse disco De quatorze anos Que eu tive Que era a experiência com Deus Eu fui de uma gravadora E me decepcionei Eles me prenderam Num contrato Passei algumas decepções Dessa parte De contrato de gravadora Então Era muito inexperiente Não entendia Como funcionava Então a gente Foi tudo Tudo é experiência Nada aconteceu Claro Com certeza E aquele momento Da minha decepção Tudo isso foi Foi vontade de Deus Deus permitiu Foi permissão de Deus Ele permitiu Para que Eu pudesse Chegar naquele estado Que eu cheguei De Sabe De revolta E ter um encontro Verdadeiramente com Deus Um novo encontro Porque a minha infância Foi assim Uma infância muito Foi na igreja Buscando a Deus Mas eu era uma criança Já venho de uma família cristã Já venho de uma família cristã Mas Eu costumo Eu até falo isso Para a minha filha A gente Cada um vai ter A sua experiência com Deus Nós temos que ter Essa experiência É única É entre você Não existe pai, mãe Avô É você e Deus O que eu Você O que nós devemos fazer É ensinar Ensina o teu filho No caminho que deve andar E ele quando crescer Isso E aí eu Tive aquele Aquele momento Com Deus Aquela experiência Com Deus Aos 14 anos Que me levou Me fez Subir um pouco mais De degrau Espiritualmente Que hoje Tenho minhas composições E antes Eu gravei esse disco Foi assim De outros compositores O primeiro também E depois você já Como compositora Já gravei como compositora Já no meu CD No meu CD O primeiro CD Vládia Vamos fazer aqui Eu quero até Fazer aqui Um anúncio Em pouco tempo Breve Nós estaremos Fazendo um feat Aquele feat Que tem Um tempão Que a gente A gente já E vai ser Vai ser esse hino A gente canta esse E pode cantar uma minha Também Pode cantar Vai dar tudo certo Pode cantar de coração Para coração Hoje inclusive Eu tive Tem um amigo meu Que estava ouvindo É muito fã É muito fã da Shirley E ele falou para mim Poxa Valdeci Rapaz Aquele hino Ele começou a cantar Um dos nossos hinos Que a Shirley gravou E começou a perguntar Outras E quando eu falei Ele falou Caramba Rapaz Mas eu pequenininho Viajava ouvindo Essa música O pessoal vai comprar Está falando aqui Vou ter que marcar Eu quero fazer Contigo Com a Shirley Que é a minha amiga Também Que gravou mais hinos Nossos O Matos Que vai estar conosco Também O Álvaro E Só a gente Com certeza Vai ter muita gente Que eu não vou falar O nome de todos Aqui agora Mas olha Em breve Valdeci a guiar Com vários irmãos Amigos Amados É uma coisa Que eu quero muito E que já deu certo Já começou Porque ele primeiro Nasce no coração De Deus E para nós Está sendo uma honra Viu, Vladia Ter você aqui Você já viu Que você faz parte As suas músicas Ela tem nos acompanhado Fico muito feliz E eu sei que Você já cantou Em algum dia Alguma das nossas canções Também Como Vai dar tudo certo Que você canta Com certeza Super bem Parece que ensaiaram E você falou Que ficou surpresa Que chegou No 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 Nordeste E as pessoas Em Petrolina Lá no sertão Pernambucano As pessoas sabiam Cantar E você não esperava isso E você Você é Na verdade Veio do Ceará Você nasceu no Ceará Mas veio para cá Muito pequenininha Para o Rio de Janeiro Então você Você não tinha Muito essa Eu sou do Ceará Chegou a morar No Espírito Santo É do Brasil Eu sou do Brasil E aí E aí Chegou E aí você morava No Rio E não vão conseguir Dividir o Brasil Não Porque o pessoal Que falava assim Ah Que o Nordeste Porque o Sul Porque olha Somos todos Brasil Somos Brasil E olha Devemos estar juntos Devemos Amar uns aos outros Unidos Com certeza Unidos A união É isso aí Cristo Jesus Isso tudo vai dar certo Já deu tudo certo E aí você E aí foi uma surpresa Para você chegar lá E seus louvores Tocando lá Você não tinha Tanto essa noção Porque você morava Aqui no Rio E não tinha essa noção Que fazia sucesso Lá nesses outros lugares Onde que sua música Tocou mais Até hoje Você Porque a gente tem Um colega Que trabalha com a gente Aribelton Que é do Pará E aí ele falou Que lá é Super bombada Ele falou que lembra De uma época Que tocava Nos camelôs Muito pirata E bombava Vládia lá Vládia Leliane E como é que foi isso Para você A capa original Do CD Era Vermelha Então imagine isso Pirata Era tudo vermelho Então era um terror Era ruim Porque Tirava Você acabava Não recebendo Os direitos Mas as pessoas Escutavam mais Como é que era isso Para você As pessoas falavam Para mim Me ligavam Olha eu estive No Pará Em Belém Estive ali no Manaus Também Estive ali no Esqueci Maranhão E os camelôs Todos estão tocando Suas músicas Essa Diante do altar Não dá Pessoas revoltadas Às vezes Nossa Tocando muito E eu falava assim Sério É mesmo Nossa Eu não tinha A dimensão Não sabia que realmente Era tão grande Assim Eu só fui ver Realmente quando a gente Passou a cantar E não sabia se era Para ficar feliz Ou não Porque era pirata Mas era mostrando Que estava fazendo Muito sucesso Se estavam pirateando Priscila Hoje em dia Não tem mais isso Eu preciso O cantor As pessoas Às vezes Eles não entendem bem O cantor E o compositor Às vezes Você quer Que a pessoa cante Você pode até Não ganhar dinheiro É verdade Quantas vezes Eu lembro que uma vez Eu fui Eu acho que o Felipe Até foi comigo A gente foi Eu cantei Foz do Iguaçu Aí cantei na Argentina Naqueles países lá Que faz divisa Eu fui no Paraguai E era muita fita pirata Pirata Minha Da Melissa O pessoal da Line Era um monte E aquilo ali Eu podia até ficar chateado Mas não fiquei Era um montão Era mil Dois mil fitas Assim pirata Eu digo Poxa que bom Meu disco está em outro país Entendeu Ao invés de eu ficar chateado Com aquilo Eu fiquei feliz Meu disco está aqui Ou no outro país E assim Aquela época Era uma época De muita facilidade As pessoas pegavam Pirateavam mesmo E isso fazia com que a música Devulgasse mais Ficasse sendo divulgada E assim Quando eu me deparei com isso Eu falei Nossa Não tinha proporção Não sabia qual era a proporção Da canção Naqueles lugares E eu fiquei muito surpresa Muito surpresa Principalmente mais surpresa Em ver os testemunhos Que as pessoas chegavam E já contavam Olha Fui curada Olha Aconteceu isso Olha O médico falou Que não tinha jeito Era câncer E essa canção Veio Eu estava com penamonia Já Assim A ponto de Já de Para morrer mesmo Minha vida estava por um fio E essa canção Não tem salário maior E eu ficava assim Meu Deus Eu glorificava Deus Por cada testemunho Até hoje Porque Que coisa maravilhosa De você saber Que você está sendo um canal Porque é para isso Que nós estamos aqui Para ajudar Não tem dinheiro Não tem nada que pague Não tem dinheiro que pague Você vê uma pessoa Igual Uma canção Aquela canção Jamais vou te esquecer Uma pessoa Uma pessoa chegou para mim E falou Olha Meu casamento estava destruído E aí Deus renovou Meu casamento Através dessa canção Uma canção de amor Aí outras falaram Poxa Essa canção A outra canção de amor Também teve De A romântica Teve uma Assim Participou do nosso Início do nosso casamento A gente Aumentou mais Nosso amor Então assim Tudo que eu ouvia E que eu ouço até hoje É sempre assim Muito benéfico E eu só tenho que agradecer a Deus E é o que te renova Imagina também O que adianta A gente fazer algo Que a gente vê Que não esteja Indo Transformando Porque O nosso desejo maior É que isso aconteça E que o nome do Senhor Seja glorificado É um trabalho também Profissional A gente também tem que Ver o lado profissional Mas o primeiro plano é As vidas As vidas Precisam ser tocadas Precisam ser transformadas Precisam receber Esse impacto de Deus Essa transformação E ser transformado Ser mudado Por completo E hoje em dia A gente está vendo aí Com todas essas notícias Do Brasil Não vamos mais Entrar em política Se eu vou descer E aí Até porque A gente se arrisca A gente se arrisca muito Entrar nesses assuntos É melhor a gente ficar falando aqui Das coisas do Senhor É melhor a gente ficar Continuando Só adorando Cantando Porque Desse jeito Tudo vai dar certo A gente tem sido É igual você falou Tem pessoas assim Poxa, mas eu gostava tanto Desse cantor Não sei o que E tal Mas olha Gente, a gente está aqui A gente não quer Influenciar vocês Apesar de estar Influenciando Não, agora Olha só A gente quer que Tudo dê certo No Brasil Na sua vida Independente De um lado Ou de outro Que Deus trabalhe No seu coração Que Deus mude A sua história A sua casa A sua família Abra as portas Na sua prosperidade No seu casamento Na sua saúde Tantas pessoas doentes Nós vivemos para isso Com certeza Todas as pessoas Que estão nos assistindo agora Olha, nós amamos Todos vocês Às vezes tem pessoa Que fala Ah, a cantora tal E ela ficou agora Com esse negócio De Olha Mas isso aí Mas lembre-se De uma coisa Você Continue amando A Vlad O cantor que você gosta Por quê? Porque Porque ela teve Uma posição Política Você vai deixar De gostar do cantor Da cantora Claro que não Entendeu? Não faça isso Porque eu amo você Separa as coisas Entendeu? Vamos aproveitar E deixar uma mensagem A gente já está Uma pena Porque por mim A gente estava aqui Conversando Não de política mais Mas sobre Enfim Sobre o seu ministério Essas canções A gente viaja Uma canção mais linda Do que a outra Se vozerão E deixa uma mensagem Para quem está aqui Acompanhando Nesse podcast Bom Como eu estava falando A respeito Do Brasil O Brasil Tem passado Muitas mudanças Muitas transformações Muitas dificuldades E o que eu tenho a dizer É que Que Deus venha Esclarecer Através do Espírito Santo A sua mente Que você venha Ter As vendas Dos seus olhos Que elas venham cair Que você venha Olhar mesmo A vida Como Deus quer Que você olhe Que você venha Ter uma visão Do Espírito Que é uma visão Diferenciada A nossa visão Humana É limitada Mas a visão de Deus Ela é Ela é maior Ela é ampliada Então que a sua visão Venha ser ampliada Hoje Se você está Com Síndrome do pânico Ansiedade Depressão Que o Espírito Santo Venha te tocar Hoje Nesse momento Que o Senhor Venha Tocar no teu coração Na tua alma Que essa ferida Que essas preocupações Sabe Esses anseios Essas frustrações Que fez com que você Chegasse a esse ponto De ter Ansiedade Síndrome do pânico Todas essas doenças Psicosomáticas Que você venha Receber hoje De Deus O alívio Que você venha Receber de Deus Hoje Sabe Um abraço Do pai Porque não tem Nada Mais Maravilhoso Do que receber O abraço De Deus O abraço De Deus É incomum É algo Grandioso É maravilhoso Então que o Senhor Venha te abraçar Hoje Venha Que você venha Se permitir Também Você venha Deixar as preocupações De lado E que o Espírito Santo Te envolva Alivie As suas dores Alivie O seu cansaço Te abrace E que você Permita isso Porque muitas vezes A pessoa não consegue Se livrar dos problemas Porque ela não se permite Ela se agarra Tão fortemente Nos problemas Que ela não se permite Que aquilo Que aquele peso saia E não se apega Ao Senhor Também A Bíblia diz Chegai-vos a Deus E ele se chegará A vós É confiar no Senhor Confia no Senhor Não importa Como o mundo esteja Não importa Importa sim A gente sabe que é difícil Mas não se importe Com isso Não coloque a tua atenção Nisso A tua atenção A nossa atenção É no Senhor O nosso foco é Deus É Jesus E Ele prometeu A sua vitória Ele prometeu A nossa vitória Ele está na frente Quando Deus entra na frente O mal sai As cadeias são quebradas E é isso que a gente Precisa confiar Você precisa confiar nisso Tudo vai ser resolvido Claro E para as pessoas Que estão nos assistindo Agora também É muito importante Você ser amigo de Deus E quando você é amigo de Deus Quando você chega a Deus Você vai começar a se afastar Daquelas coisas Que causam a depressão Aquelas coisas Que te causam a dependência Porque o Senhor diz Ele diz Que ou você é amigo de Deus Ou amigo do mundo Porque as coisas do mundo Vai te afastar de Deus E as coisas do mundo São aquelas coisas Que causam as dependências As depressões Sabe o que eu percebi? Eu percebi Que muitas pessoas Que vivem E que estão hoje Nesse momento Questionando As lideranças Ah, porque a igreja Não pode fazer isso Aquilo E tal Tudo E muitas dessas pessoas São as que Estão com depressão Que estão com problemas Estão com síndrome do pânico Entendeu? Então isso tem acontecido Por causa do distanciamento Do Senhor Então Chegue-se ao Senhor E Ele vai se chegar A você E você vai ter vitória No momento em que você Confessar Jesus Cristo Como Senhor da sua vida Aí tudo vai mudar Deus vai abrir Os teus olhos Às vezes você Só está enxergando Aquilo que Que fulano está Colocando no seu ouvido Mas olha Vai para a palavra Se você for para a palavra Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Joelho no chão E conversa com Deus Como amigo mesmo Amém Já deu tudo certo Obrigada As coisas que eu ensinei para ela Que eu ensinei para o Felipe Vem ensinando Ela está fazendo a mesma coisa Agora com o Caleb Caleb pequenininho Essa semana Como é que ele fez Começou a cantar A sofona Priscila fez um vídeo lá Colocou ele com a sofona Tocando lá E ela disse Ah toca outra Ele tocou Amém Igual a sua filha Que está seguindo seus passos Já novinha Já está cantando Muito bom É verdade A gente tem que ensinar Mostra E Deus vai guiando Amém Obrigada Vládia Foi um prazer enorme Tê-la aqui conosco Gente Muito bom estar aqui Deus abençoe Finalizar tocando uma Acho que o Felipe Está pedindo para a gente Cantar mais uma É isso aí Toca você Toca uma tua Aquela Tinha duas Que tinham um piano Muito lindo Qual era aquela outra Que tem aquele pianão lindo Que a gente deu uma palhinha Nos bastidores É Ele O cordeiro O cordeiro santo Né Isso É linda essa Linda Eu vou cantando baixinho Né Para não Deixa eu tirar isso aqui Eu sempre Eu fico olhando as pessoas Tocar com esse lance aí Acho bonito Eu acho bonito Mas não sei Não sei Não sei para quem que serve Eu vou comprar um negócio desse aí Talvez fique mais bonito O som É a gente muda Você aprendeu sozinha Tocar violão Aprendi Igual meu pai também Acho Acho chique isso Admiro Olha E Eu não sei se dá tempo Né Mas e essa música aí Como é que foi a história Dessa aí Cordeiro santo Sim Essa canção Foi Foi na ceia Na santa ceia do senhor Um momento de comunhão É De comunhão Que ela fala sobre o cordeiro santo Aleluia Seu sangue verteu Mais ressurgiu Com toda a autoridade Glória a Deus Essa é linda demais Às vezes Ah essa daqui é minha favorita Mas aí toca a outra Já muda ideia Essa é linda o piano Tota Ele é O cordeiro santo O príncipe da paz É exaltado e glorificado em nações Ele é Jesus Seu sangue verteu Seu sangue verteu Na cruz Mas ressurgiu Com toda a autoridade E poder Seu sangue verteu Seu sangue verteu Na cruz Mas ressurgiu Com toda a autoridade E poder Vamos de novo? Refrão Seu sangue verteu Seu sangue verteu Na cruz Mas ressurgiu Com toda a autoridade E poder Seu sangue verteu Seu sangue verteu Na cruz Mas ressurgiu Com toda a autoridade E poder Seu sangue verteu agora assistindo esse podcast. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço por esse momento. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os teus pés. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora, e para todo o sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a ti, meu Deus. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Receba as palmas, Senhor. Glória a Deus. Muito feliz pelo podcast. Priscila que é a chefe aqui, ela que é a responsável por ela que vai falar o meu canal do YouTube. Isso, Vládia. Fala aí. Vládia Leiliane Oficial. Tá bom, gente? Se inscrevam lá. Se inscrevam lá. Vládia Leiliane Oficial. É aquela canção do Brasil. Vai estar lá, né? Vai estar lá. Que não saiu hoje aqui. Ficou gostinho, ficou gostinho. Só um gostinho de querer ouvir. Vai estar lá no Vládia Leiliane Oficial. Tá bom? Vládia com W. Leiliane com Y. Vládia Leiliane Oficial. Ah, Vládia, a gente vai fazer várias lives, tá? Ótimo. Nós vamos fazer aqui mesmo e você vai estar... Ah, eu vou cobrar. Gostaria de estar conosco breve agora. Você não cantou quase nada, né? Pois é. Então vamos ouvir agora. Sabe o que eu tô pensando aqui? Eu tô pensando em vir você, o Álvaro, o Matos. Tudo numa noite só. O que é que vocês acham? Olha, vai ser algo forte, né? Um grande culto. Vai, vai ser lindo. Um grande culto. Tô até sentindo a presença de Deus. Tô até emocionada em falar, Priscila. Então, quem sabe aqui o Marco Antônio também vai estar aqui em dezembro. Quem sabe a gente não aproveita o Marcos Antônio aqui, a Chile Cavalhais numa noite só. O pessoal comenta aí pedindo, né? Matos. Olha, então vai ser muito forte. Vai te preparando. Ó, vou... Já estou. Já tá dentro, né? Já tô aqui com vocês. Então, ó, pessoal, aguarda. Ó, aguarda. Vai compartilhando breve. Isso aí. Vai ser a primeira live de Valdeci a guiar, hein? Eu nunca fiz uma live mesmo assim. Vai ser a primeira. E nós vamos fazer com a participação de amigos que Deus vai trazer, né? Eu tô falando os nomes aqui. E é tudo o Senhor que tá colocando no nosso coração. Vai ser lindo. Vai ser lindo, não vai? Vai. E é pra tua glória, Senhor. Pra honra e glória do teu nome. E é pra tua glória do teu nome. E é pra tua glória do teu nome. E é pra tua glória do teu nome.